Era o filho, a mãe e o avô Era a prima, era a tia, amiga do peito Era a dino, afiliado, querido Era o pai que brincava até fazer dormir Era a neta, a cunhada, era o genro A vizinha, alegre, o sorriso, o amor Era a bis, era o tio, o engraçado, o padrinho Era o primo lá do interior Batalhava na linha de frente Contra a sabotagem do vil ditador Contra o tempo que não dá passagem E as falsas promessas de baixa a curva da dor Vidas raras para tanta gente E não há mais consolo, não há tudo bem Todos eles e elas que eram o amor de alguém Mas quem sabe se a economia correr sério risco A vacina não vem Porque baixar o lucro é um perigo E essa pilha de corpos pode não pegar muito bem Vidas raras para tanta gente E não há mais consolo, não há mais porém Todos eles e elas que eram o amor de alguém Vidas raras e não há mais volta Não há mais consolo, não há tudo bem Todos eles e elas que eram o amor de alguém E não há mais consolo, não há mais porém E não há mais porém E não há mais porém E não há mais porém